O que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que tem feito O que darei, 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 darei ao Senhor O que darei, 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 darei ao Senhor Que pôs limite ao céu, terra e mar O sol, a lua, a estrela no firmamento O que darei, 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 darei ao Senhor O que darei, 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 darei ao Senhor Darei honra, glória diante de toda a nação Lourores cantarei No meio da congregação Te obedecerei Pois Tua palavra arde dentro do meu coração Oh, 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 oh Ei, 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 ei O que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que tem feito O que darei, 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 darei ao Senhor O que darei, 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 darei ao Senhor Que pôs limite ao céu, terra e mar O sol, a lua, a estrela no firmamento O que darei, 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 darei ao Senhor O que darei, 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 darei ao Senhor Darei, ei, honra, glória diante de toda a nação Lourores cantarei No meio da congregação Te obedecerei Pois Tua palavra arde dentro do meu coração Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto